Olá, pioneiros! Hoje vamos mostrar esse style aqui, modelo D, calda inteira, que entrou para a reforma. Eu vou mostrar para vocês como está agora e depois a gente vai fazendo os outros vídeos, conforme vamos fazendo a reforma e depois o final. Bora ver? Olá, pioneiros! Eu vou mostrar para vocês esse piano que entrou para a reforma. Então, nós não vamos fazer a parte de verniz, mas vamos fazer a parte técnica, tá bom? Então, é um Stein, tá? Ele é um Stein modelo D, né? Aqui está a numeração dele. É original essa numeração, que bom, né? Então, eu vou mostrar para vocês como está esse piano, tá? Ele é marfim, a gente vai manter o marfim, né? Vamos fazer todo esse tipo de coisa, né? Agora vamos ver aqui como que está. Bora lá! Bom, pioneiros! Vamos ver agora como é que está esse piano aqui. Então, vou colocar aqui para ver mais perto. Olha só que coisa, né? Então, fizeram aqui, ó. Ficou uma bagunça aqui de... Nossa, olha como é que ficou. A pessoa que fez aqui não entendia nada, olha. Passando aqui. Nossa, meu Deus! Fizeram alguma coisa aqui, passaram umas coisas porque machucaram muito, mas ficou mais feio do que... Aqui está diferente a distância, né? Está vibrando, ele vibra. Esse aqui não vibra, mas esse aqui vibra. Esse aqui já era, né? Não funciona. Então, ele tem uma diferença muito grande de som, assim, entre as cordas, né? E fora que... Olha que coisa horrorosa, né? Aqui está a numeração dele. Olha, então, trocaram, colocaram corda de medidas diferentes, né? E aqui está uma bagunça. Eles nem sabem. Olha, uma coisa absurda, né? Olha isso aqui, né? Está muito feio aqui, né? Então, o que acontece? Está parecendo que essas daqui são originais. Está vendo como fica mais bonito, assim? Fica original, assim, né? Mas a gente tenta deixar o mais parecido do que o original, né? O que eu fiz nesse piano, está vendo? Eu já coloquei uma cravelha. Realmente ficou firme. Não precisa trocar o cepo. A gente vai ter que... A gente consegue colocar uma cravelha. Mas olha só que coisa horrorosa, né? Ficou um serviço muito feio, entrando para dentro, tá? Não está bonito, não. É uma coisa que está muito feio. Colocaram medida errada aqui. Várias medidas erradas, né? Então, vou mostrar para vocês. Olha, tudo emendado, né? Tudo, né? Aí, bateram. A gente sempre acontece algum acidente, né? Mas esse daqui já está bem batido. A gente vai pintar essa chapa que está cheio de detalhezinhos para fazer, né? Está vendo? Aqui, se vocês olharem nitidamente, ele está meio arriado o tampo harmônico, né? A gente vai ter que ver o que a gente faz para a gente conseguir corrigir isso, né? Para ter a melhor sonoridade possível, tá? Então, tem como a gente refazer o tampo harmônico, né? Olha só aqui. A pessoa fez errado, tá vendo? Então, aqui, esse anelzinho tem que ficar igual essa daqui, né? Vou colocar bem perto para mostrar para vocês. O Leandro está trazendo um pouco de luz aqui para a gente, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Esse aqui está errado. Conforme você estica aqui, é que esse aqui não está muito esticado, mas conforme você estica aqui, isso aqui ele vai soltando, né? Então, vai desafinando. Aí, a pessoa fez errado, aí cortou e deixou tudo aqui, ó. Os cobre aqui, porque a pessoa teve que corrigir aqui, né? Então, não sei, está um serviço muito feio. Olha isso aqui, né? Olha isso aqui. Olha, não tem condições, né? Então, realmente, eles estão bem ruins. Aqui ficou muito perto, né? Tá vendo? Ele está encostando, né? Então, isso aqui não pode. Olha, está totalmente fora de cogitação. Olha aqui, tudo torcido. Ele colocou no lugar errado, né? Então, fica difícil mesmo, né? Tem algumas oxidações, ó. Está vendo? Isso aqui a gente vai ter que tirar a tinta, ver embaixo o que é a oxidação do ferro, talvez. Porque fica no rio, né? No rio é um pouco mais complicado por causa de... Mas a gente vai ter que ver o que acontece aqui. A gente tem que raspar, colocar no ferro, tirar tudo isso aqui para vir com uma massa, preparar tudo direitinho. Se não ir até o ferro para tirar isso daqui, ele vai enfarrujar depois. Se pintar por cima, fica bonito na hora, mas depois passa um tempo. Então, a gente vai ter que mexer com tudo isso aqui, ó. Não está bonito, não, assim. Você olha assim, não está bonito. Essa cor aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, está vendo? Esse aqui é um cobre que ele não tem. Ele é um cobre nu, que a gente chama, né? Esse cobre nu, ele é melhor. Esse aqui, ele é aquele para rolamento de motor, né? Que ele tem um verniz. Então, isso aqui, conforme o tempo, agora não percebe, mas conforme o tempo, ele começa a chiar. Ele começa a soltar o verniz, aí começa a dar uma vibração, né? Isso aí é bem ruim no piano, né? Então, esse aqui é um piano que, que provavelmente foi mexido no tampo harmônico já, né? Não tem os decalques. Geralmente, nesse ano, tinha os decalques aqui. Esse decalque é muito difícil de achar, viu? Agora, eu vou mostrar para vocês a mecânica do piano, tá? Ah, vamos ver o ano de fabricação? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz, né? Então, vou colocar aqui. Vamos procurar. Aqui, ó. Eu vou ver aqui nos meus aplicativos. Vamos lá. Colocar. Calcular. Aí, piano de cauda. Steinway. Steinway está aqui embaixo. Está em sons, ó. Então, vamos lá. Vamos pegar por aqui. Está vendo? Ele tem vários, né? Medidas. E aí, vamos ver. Vamos colocar a numeração dele, ó. Dezoito, oito, três, nove, um. Dezoito, oito, três, nove, um. Aí, vamos lá. Olha lá. Dezessete, mil novecentos e dezoito, tá? Então, cento e seis anos o piano tem. Foi feito em Nova York, esse modelo, né? Está aqui em Nova York. Então, esse modelo é de Nova York, tá? Só para você ter uma noção. O bom é ser aplicativo aqui. Ele é muito legal, né? A gente fica sabendo a idade do piano. Se é feito em Nova York. Se é feito em Hamburgo. Mas esse aqui é de Nova York, tá bom? Isso aí é importante para vocês saberem. Não é que eu olho para o piano e já sei o que é, né? A gente tem que ter um aplicativo para poder explicar para a gente, tá bom? Agora, eu vou tirar aqui a mecânica aqui para vocês verem. A mecânica tem que tomar cuidado na hora de tirar, com cautela, para não ter problema de quebrar. Deixa eu pegar aqui um banquinho. Por favor, Leandro. Só segura para mim. Bom, é isso aqui. A mecânica, né? Eu percebi que já trocaram essa mecânica aqui. Já trocaram essa mecânica, né? Esses martelos aqui não foi... Ó, tá vendo? Eu não sei aqui o que eles fizeram aqui, né? Por quê? Porque ele está inclinado errado. Eu não sei se essa inclinação está batendo certo. Eu tenho que ver direitinho qual que é a inclinação certa dele. Correta. Porque aqui ele fez, mas ficou um pouco menor. Então, eu tenho que fazer essa avaliação para a gente poder corrigir. Mas aqui foi trocado esse... Isso que foi trocado uma época, tá? Então, aqui, esses parafusos aqui, o ideal seria cromar para ele poder usincar, né? Que aí eles conseguem não enferrujar, tá? Então, a gente vai fazer isso aí. A gente vai trocar esse rolete, né? Vamos trocar esse rolete. Mas faz um bom tempo já que foi mexido esse piano, tá? Tem que avaliar isso aí. Tá vendo? Ó, ele tem uma mobilidade, né? Eu estava ouvindo falar que tem alguns clientes que falam que não, só o rolete novo tem... Olha, ela tem que ter essa resistência aqui, tá vendo? Ó, ela tem que ficar um pouquinho frouxa. Ela não pode ficar frouxa demais e também não pode ficar densa demais. Se ela ficar muito densa, esse rolete, muito esticado, aí ela começa a fazer barulho, tá? Então, isso aí já aconteceu em alguns pianos. Bem difícil de diagnosticar mesmo, mas isso acontece, tá? Em algum... Acontece em todos os pianos, né? Se estiver errado, tá bom? Então, é isso. Então, o que nós vamos fazer nesse piano? Trocar rolete, né? Esse martelo aqui parece que foi aplicado a algum produto. Então, não tem como. Ele tá bem duro, ó. Tá duro demais, né? Então, a gente tem que trocar essa marteleira. A marteleira não tá ruim, mas ela tá realmente bastante... Bastante difícil, né? Tá? Então, eu tô mostrando pra vocês. E eu tô achando essa marteleira, ela é muito fina aqui, né? É um piano que ela tem que ter um outro peso, né? Tá? Então, é isso. Tem que trocar esses embuchamentos, né? E depois tem que fazer todo o peso, né? A gente vai ter que regular essa pesagem dele, né? Pra poder fazer da maneira certa, né? Tá? Só pra vocês poderem ver. Mas é isso, né? Olha, a marteleira não tá ruim. Ela só tá muito dura, né? Muito dura. Aí, o ideal é trocar mesmo, né? Não tem jeito, tá bom? Então, é isso. Tá vendo? Aqui dá pra até ver que caiu alguma coisa ou então aplicaram alguma coisa. Mas tá parecendo que foi aplicado mesmo, né? Então, pioneiros. É esse o piano que a gente vai começar a fazer, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro vídeo. Mas depois, conforme eu vou fazendo o piano, eu vou mostrando pra vocês. Conforme eu vou preparando ele. Conforme vai sendo feita a reforma. A gente só vai saber mesmo tudo que vai ser feito nele depois quando desmontar tudo. Mas eu já tenho uma boa ideia do que vai ser feito, tá bom? Pra vocês poderem entender. E depois vocês olharem no final dele, tá bom? Pra ver como é que ficou. Até a próxima!